Oi pessoal, estou aqui na Feirinha de Rua, não sei se vocês já me conhecem, eu sou a Tiane do Raça dos Meninos eu divulgo os melhores fornecedores do Brasil, passo endereço, preço, valores de peças, todos, tamanhos tudo o que vocês pedem aqui no canal eu divulgo para vocês, então assim ó, o pesadão aqui gente Feirinha de Rua nós estamos, fecha 7 da manhã, começa de madrugada, vamos aí que nesse vídeo eu vou usar vários contatos de fornecedores para vocês se embora, deixa o meu joinha e se inscreve para não perder as novidades do braço olha só da Feirinha de Rua gente, chemises, tem macaquinho também como esse aqui ó, muito fofo olha esse gente, que gracinha esse macaquinho, quanto está saindo princesa? esse daqui amarelinho está com 45, 45, olha que graça e esse? esse aqui está 50 reais, é um crepe de seda com elastano crepe de seda com elastano, olha, forradinho gente, que graça nossa, e ele é super fluido né, o tecido o tecido é uma delícia e quanto está saindo mais ou menos só as chemises? as chemises estão a partir de 40, amiga a partir de 40 reais perfeito, dependendo do modelo do tecido né? você tem cartãozinho princesa, por favor? aqui ó, vocês enviam ônibus, correio transportadora né? a partir de 6 peças 6 peças eles já fazem envio gente, para vocês aproveitarem, tá bom? ai lindas as peças olha só gente, os conjuntos longos assim estão na média de 58, tá? e se for curtinho assim, 40 reais, olha que gracinha muito fofos né, muito fofos, olha esse daqui, que linda, esse sampa esse é 60, esse aqui 40, 40 no atacado, olha que lindo e esse aqui, por favor, 50, é um atacão gente, olha que lindo ai maravilhoso, maravilhoso, se for só a pantacurta quanto? olha, 3 por 100 no atacado gente, aqui o contato dele para vocês aproveitarem aqui da feirinha de rua da Tiers, tá bom? esse aqui é dele ainda, tá gente? ó, do mesmo eu acho deixa eu só confirmar aqui esse aqui é do mesmo, amigo? ah, é outro, ó, dos vestidos, vestido não, gente, é tudo conjunto achei que aquele era vestidinho, mas é conjunto também ah, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto está saindo esse conjunto seu de saia? esse é 60, e o conjunto de saia é seu? 60 ah, certo quanto aqui está esse daqui, por gentileza? 50 e o macacão seu? 60 olha que gracinha esse daqui, gente de blusinha esse aqui é quanto, princesa? 45 45 olha lá, ó ele quer aparecer, ó pronto tá famoso tá aqui para vocês o contato, tudo certinho água marina ó, daqui desses conjuntos aquele ali é do mesmo rapaz que eu mostrei para vocês anterior, tá? que eu acho que é desse aqui, ó porque ele voltou para cá ele saiu de lá e veio para cá eu acho, gente mas estou deixando para vocês o contato tudo certinho, tá bom, Jujus? ai, gente, esse macacão está muito barato na perinha de rua eu vi no shopping tão caro aqui no Brás mesmo olha, 40 reais, gente ai, eu vou comprar um vou comprar um porque ele está muito fofo muito fofo mesmo aproveita e tal tá 40 reais quanto está saindo seu conjuntinho, princesa? 35 35 o conjunto dela, ó bem baratinho, tá vendo? ai, aproveitem, hein, galera aproveitem, ó 10 aqui também tem esse é o contato dela nós estamos na Monsenhor Andrade opa Monsenhor Andrade Galeria Cristal está aqui atrás 4,67, tá? não, o que 4,67, gente? está ficando 9,67 estou ficando doida estou ficando doida conjunto de linho está saindo 60 reais ó, quem disse que na perinha de rua não tem peça elegante, gente? tem sim tem sim essa daqui é de alfaiataria, né? está quanto? 40 reais 40 reais, galera 40 essa com botão bomber, ó botão furrado esse aqui também é alfaiataria shortinhos, está quanto? está 35 35, olha isso de alfaiataria, gente 35 reais esse é alfaiataria também 35, né? vem com cinto, vem com botão esse daqui é dois passadores está vendo? detalhezinha diferente deixa eu focar aí para vocês verem ai, lindo, gente 35 reais tem tamanhos, amigo? tem PMG também são grandes tem PMG, ó olha o M o M dele é grande, hein, galera? nossa, bom demais bom demais aqui o contato para você olha, que linda essa esse é o G esse é o G? esse caramba, esse é de linho, hein? é linho com elastano? isso caramba você vende só a calça ou só o conjunto? vai ter calça a próxima semana vai ter só a calça também? ai, que top ai, vai ter short de linho? vai chegar nossa, esse conjunto no verdinho está a coisa mais linda, hein, galera? tem várias cores tem preto, salmão tem várias cores, tá? nossa, muito bom muito bom vou deixar aí para vocês o contato já aproveitem já aproveita olha só, galera muito baratinha essa banca está faltando aquela dica baratinha de peças simples que eu sei que vocês gostam muito mas também tem peças de inspiração na gringa aí, hein? essa daqui está saindo 25 essa aqui 12 essa 13, ó porque ela tem um detalhezinho no ombro agora esses detalhes ressaltados no ombro gente, eles vão vir forte agora no verão, tá? anota aí o que eu estou falando as peças, a maioria até as importadas de chineses e tudo estão vindo com detalhezinhos no ombro, tá? essa é 13 reais, gente tem até o tamanho de G essa daqui está saindo 12 reais dá para usar com sutiã porque a alça dela é larga essa daqui está 25 reais muito barata olha que graça a pretinha dela, galera muito fofa, né? aí essa daqui está 25, né, princesa? e o manequim está usando o tamanho M, galera essa daqui veste até o tamanho 50 até os 50 até os 50 até os 50, tá? gente, imagina está 25 reais essa daqui está saindo 18, né? o manequim também está vestindo M essa vai até que tamanho, mais ou menos? o GG ele está vestindo está vestindo 48, 50 48, 50 o tamanho GG 18 reais essa tem cores, tem estampados tem lisos tem maravilha deixa eu colocar o contato aqui para vocês feirinha de rua da Monsenhor Andrade em frente à Galeria Cristal, galera ó, 957 tá bom? 957 está aí para vocês aproveitem está saindo 45 olha, longo dele está saindo 45 é viscolinho, né? isso é viscolinho focado olha, viscolinho forrado e o curto? o curto está saindo 3% 3%, gente aqui na feirinha de rua ele tem muitas estampas esses daqui estão 3% né? esse aqui também? olha isso, galera que bom ele tem várias cores dos vestidos também olha esse daqui fúcsia que linda essa cor estou deixando aí para vocês você envia, moço? envia, amiga correio, ônibus, transportadora? é isso ai, que maravilha esse aqui sairia por 45? sim, amiga nossa, muito bom, moço muito bom vou deixar o contato você tem liso também, né? os vestidos tem liso também, tá? você fica até as 7? isso, até as 7, tá gente? ele fica aqui para vocês nós estamos na Vitor Hugo o Valtier Premium está aqui nas minhas costas para facilitar aí moda as flores aqui da feirinha de rua da Vitor Hugo aqui para vocês terem uma referência bem no meio da rua, tá bom? olha, gente ainda da uma das flores essa é a outra banca aqui, bem do lado, tá? dessa última aqui eu mostrei para vocês R$30,00 os vestidinhos ah, é tudo ali? aqueles também quanto está saindo os seus monetinhos ali? esse aqui é R$23,00 R$23,00 R$23,00? nossa, bem bom, ó bem bom, gente R$23,00, ó deixa eu mostrar aí pertinho para vocês R$23,00 R$30,00 ó, pesado e os vestidos R$30,00 muito baratinho e essa blusinha dele está saindo R$15,00, galera ó, estampadinha R$15,00 mesmo, né, amigo? é, aqui essa aqui olha essa se leva várias está baixa o preço ah, se leva várias aí você abaixa o preço ainda? é, baixa o preço é maravilha, hein? olha que show de bola fala para mim você envia ônibus corredor transportadora? envia, né? sim, envia, amiga ai, que bom entrega olha lá tem o tamanho MG e GG também MG e GG, gente ele fica aqui na feirinha de rua ali, ó em frente à Stilger número 39 na Vitor Hugo tá bom? tá aqui para vocês o contato tudo certinho também é da Modas Flores, tá? até aquela parte lá, ó até os moletonzinhos ali e desde os vestidos longos que eu mostrei para vocês esse aqui é outro modelo manguinha esse daí é o de 3%? 3% se for levar um só é quanto? essa daqui 35 35? sim, sim tá aí, gente, ó que valor bom e ele envia, hein? aproveita olha só para quem está procurando aquele estilo mais carne olha que legal, gente na feirinha de rua o conjunto e o vestido ai, sai 55 cada tem várias estampas ela tem blusinha assim também essa blusinha, ó sai 25, gente nossa, tá bombando esse estilo de blusa, ó ela tem regulador aqui na cintura nossa, muito bom o valor, viu? muito bom achei barba aqui também a gente se acha de tudo, né? ó, contato aqui para vocês aproveitarem se envia, princesa ela faz envio, tá bom? aí para vocês tem várias estampas tá? é que já tá encerrando aqui mas tem várias estampas e vários modelinhos então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa um joinha aí para mim essa colherzinha de chá ajuda muito o nosso trabalho inscreva-se para não perder as novidades do braço um beijo fiquem com Deus e até mais tchau, tchau tchau